Meu amigo, tenho que falar bem baixinho porque agora são uns horas da noite e andei muito enrolado hoje, mas pera aí, deixa eu botar um pouquinho o volume para ouvir minha voz, aí agora sim, agora sim, beleza? Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao novo vídeo, na verdade mais um vídeo informativo, um vídeo que eu estarei explicando sobre os reacts, que tem boas notícias, porque eu pretendia trazer o react antes, mas fui fazer uma gravação teste no meu PC e o meu PC não colaborou, estava dando problemas, esse tipo de coisa, por isso que não consigo editar vídeos, mas estou tentando liberar espaço, aí amanhã eu vou fazer mais um teste, mais uma gravação teste, aí vou ver se funciona, se não funciona, aí depois eu vou para o react, se funcionar eu gravo um react, se funcionar, mas, essa vez aqui é mais um vídeo informativo, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, né, falando nisso, é que, e também, passando para lembrar que eu tenho boas notícias, passando aqui que eu tenho boas notícias, vou até dar uma olhadinha aqui no meu celular, né, para ver se... Não, peraí, deixa eu ver, se eu não fui na parte certa aqui, se eu fui na parte certa, deixa eu ver, peraí, acho que é aqui, deixa eu ver se eu publiquei na aba comunidade, deixa eu ver, falando aí se eu tenho uma publicação na aba comunidade, mandei aqui, ó, hum, vejamos aqui, vejamos, 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 deixa eu ver, deixa eu ver se eu enviei, não, não enviei, mas falando nisso, eu pensei em fazer meio que uma rotina, que isso vai valer a partir da semana que vem, mas, ou melhor, semana que vem é o que vai rolar, tipo, totalmente a rotina, mas, só que os reacts vão começar a chegar a partir de amanhã, a partir de amanhã os reacts vão chegar, porém, nesse final de semana não terá react, é aquele mesmo esquema, um final de semana sim, e um final de semana não, né, por exemplo, o outro final de semana vai ter react, o outro final de semana vai ter react, mas é por motivos pessoais também, tá, e, e também, eu vou enviar isso na aba comunidade, vou falar e explicar com mais detalhes, mas eu tentei resumir, e, se você tiver preguiça de ver o vídeo, vê pelo, pela aba comunidade, e não estou mostrando meu webcam, porque, porque, né, eu não vou querer mostrar minha cara cansada, sendo bem honesto, mas, só que gravando, pois, eu vou estar de boa amanhã, amanhã, tipo, quarta-feira é o meu dia mais tranquilo, né, aí, e hoje eu consegui gravar vídeo, né, tipo, gravar mais um vídeo informativo, né, mas, ultimamente, uma rotina andou meio ocorrida, por isso que eu não consegui ter tempo para react também, além do meu PC não estar colaborando, mas, está tudo indo, dando certo no trabalho, graças a Deus, né, pois, eu tenho vida também fora da, fora da internet, também eu tenho vida fora da internet, aí eu não vou, eu não consigo dar atenção para duas coisas, né, para a internet, para a vida da internet, mas o que eu consigo ter tempo, tipo, de internet, tipo, de coisa, é jogar jogos de luta, é o máximo de tempo que eu consigo ter, né, é o máximo, é o máximo, ou jogar alguma coisa rápida, né, tipo, jogos online, é o máximo, e em jogos single player eu estou conseguindo trazer direito, só no final de semana que eu estou conseguindo trazer, mas, e a respeito dos reacts, que é outro ponto que eu gostaria de mencionar, eu estive pensando em fazer reacts assim, pois, para quem não sabe, eu acabei parando também, porque eu tive asma, né, parei de também fazer em plays comentários, pois, eu tive crise de asma feia, né, porque, para quem não sabe, eu tenho asma, e, e também eu meio que, como daria a dizer, minha asma estava tratada nessa época, só que eu tive meio, peguei uma gripe forte, para quem não sabe, peguei meio que uma gripe forte, que, nos dias recentes, eu suspeitei que era sinusite, que eu tive, mas, não se sabe, porque, no que pareça, não se sabe, mas eu peguei, tipo, fui com o médico, achava que era uma gripe forte, tipo, no relato, depois, veio, veio uma outra médica, e, falou que era sinusite, que eu tinha pego, peraí, deixa eu ver se a música tem, o que tá, let me take a look, ah, tem, 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 tem sim, tem sim, tem sim, beleza, voltei, bom, e, continuando, é, ah, é que eu tô reproduzindo no YouTube, tá, para quem não sabe, mandou spoiler, mas, também, a respeito do, a respeito dos regras, continuando, é, aí, eu pretendo, eu pretendo fazer rotina assim, agora que eu melhorei, agora que eu melhorei da gripe, graças a Deus, e, tratando da asma, que agora já tá bem melhor também, graças a Deus, bom, nem conseguia fazer gameplay comentado, vídeo de gameplay comentado, nem conseguia, gravar algo que envolvia a minha voz, e, basicamente, nem conseguia falar direito, resumindo, né, tipo, nem conseguia falar, né, eu ficava muito quieto, por causa da minha gripe forte e, e, garganta ruim, né, nem, fiquei uns, dois dias sem trabalhar, pra, pra ver que o negócio foi sério, aí peguei atestado, é, faz parte, infelizmente, né, quando a situação tá feia, aí, aí é atestado, meu, né, quando a situação tá, só quando a situação tá feia, pelo amor de Deus, mas, faz parte, faz parte, mas, enfim, aí, aí, tipo, vou falar, vou mencionar a questão da rotina, da rotina do, dos reacts, que, que, na verdade, eu irei trazer, é, eu pretendo fazer assim, terça-feira, pretendo trazer react, tipo, terça-feira aqui é o dia mais tranquilo, e, sexta-feira, sexta-feira, pretendo trazer react, tipo, de terça-sexta, sexta-feira é o meu dia mais tranquilo, também, e final de semana, terça-sexta e final de semana, que seria um final de semana sim, e um final de semana não, pois, depois, esse final de semana não virá react, só virá, tipo, nessa semana, ter, sexta-feira, só virá sexta-feira, digo, peraí, 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 brisaí, brisaí, não, não, esquece, é terça, quarta, sexta, final de semana, agora está certo, então, lembrando, é terça, é que eu passei informação falsa, foi mal, foi acidente, é terça, tava esquecendo da quarta, quarta, meio dia livre, é terça, quarta, sexta, e final de semana sim, e final de semana não, agora está certo, eu irei passar tudo direitinho lá na aba comunidade, é, amanhã, no dia que eu for enviar, tipo, amanhã, digo, é, o dia de amanhã, depois de enviar esse vídeo, eu irei mencionar todos os detalhes pra vocês, a respeito da rotina dos reacts, e, e também, tipo, virá, tipo, jogo de luta, pois o canal também é focado nos jogos de luta, além de ser focado em outras coisas, ele é de meio, e ele virou meio que um canal de conteúdo, de gameplays, reacts, ou, às vezes, algum outro conteúdo, se tiver tempo, de cozinha, ou, às vezes, alguma coisa, alguma coisa aleatória, e, e jogos de luta também, né, pois o canal acabou tomando meio que o rumo diferente, tipo, o Gabs no canal de opinião, por exemplo, tipo, o Core das Antigas, pois, pra quem não sabe, antigamente ele focava mais, ele era, tipo, assopra-fitas, fiasco, né, ele era parecido com, com algo do gênero, e também ele falava, e também ele falava, é, outra coisa. Aí, né, aí, tipo, o canal meio que toma o rumo, às vezes, mora o outro, às vezes, acaba tomando caminhos diferentes, como esses exemplos que eu mencionei. O canal também acabou sofrendo da mesma coisa, porém, não excluiu algumas coisas, ao contrário, acabou adicionando algumas coisas, né, tipo, por exemplo, o canal também virou o próprio também pra jogos de luta, Pois é. Por exemplo, quando tiver PC Gamer, eu irei trazer mais jogos de luta, tipo, Street Fighter 6, Tekken 8, Mortal Kombat 1, ou os Babel Mortal Kombat 11, se tiver alguém jogando, acho que vai ter alguém jogando, porque eu geralmente vejo gente jogando, né, eu vou trazer, tipo, esses jogos, os jogos de luta que rodam uns PCs mais pesados, tipo, PC Gamer, tipo, quando for comprar um PC Gamer, futuramente eu irei trazer pra vocês, está nos planos, né, já que o canal é focado em jogos de luta, e tem um jogo de luta, tipo, em salvo na Steam, né, que é Persona 4 Arena Ultimax, que é outro jogo de luta muito bom, que tal, eu vou adicionar, tipo, eu vou, eu irei adicionar o catálogo dos vídeos, né, de jogos de luta do canal, irei trazer mais pra vocês, futuramente, está nos planos, e também irei continuar, tipo, alguns conteúdos, né, que eu fazia antigamente, tipo, além de jogos de luta, que também ele é, que é o principal foco também do canal, irei trazer os outros conteúdos que eu trazia antes, tipo, reacts de FNAF, ou gameplay de FNAF, se eu conseguir ter tempo, né, eu vou trazer algumas gameplays de FNAF, ou talvez algum jogo de single player, por exemplo, na quarta-feira, talvez eu traga, porque quarta-feira é o dia que não trabalho, é o dia que não trabalho, quarta-feira, né, pois, faço o curso do Jovem Aprendiz, quarta-feira meio que faço o curso do Jovem Aprendiz, então, é meu dia livre, aí eu consigo ter tempo pra, consigo ter tempo de, focar nessa, nessa parte de project, de gameplay comentado, pra vocês, consigo ter tempo, mais tempo de, de vida da internet, vida de youtuber com vocês, ter mais tempo, e, era só isso que eu gostaria de mencionar, então, resumindo, citei a, a, a rotina dos reacties, depois, acabei mencionando também sobre, sobre o jogo de, jogo de luta, né, que, que agora, tipo, virou um, um, um foco, principal, e ele também, ao mesmo tempo, é canal de conteúdo, ele continua sendo canal de conteúdo, ao mesmo tempo, né, que é os conteúdos que eu, que eu, que eu, tipo, que eu só trazia isso antes, né, que agora, tipo, que eu vou continuar trazendo, com certeza, mas também, o canal também terá outro foco, pois, terá, tipo, um vídeo de jogo de luta, e um vídeo de gameplay, por exemplo, na segunda, e quinta, e quarta, também, e reacts, e só um react, na terça e sexta, e na quarta-feira, também terá react, será três vídeos na quarta, e final de semana, tipo, se conseguir tempo, também, tipo, três vídeos, né, tipo, se eu conseguir trazer reacts, dois vídeos, mas se eu não conseguir, dois vídeos, por exemplo, esse final de semana, será dois vídeos, comentários, mas também terá gameplay comentado, aí, tipo, se se der, né, se conseguir, eu trago gameplays comentados, dessa vez, eu vou conseguir voltar, mas, talvez, eu não fale muito, mas eu, mas eu vou trazer, gameplays comentados, para vocês, com certeza, com o melhor, com cerveja, para não, só para, só para eu não perder, o costume de falar, tipo, do meu jeito de falar, do canal, com certeza, com cerveja, mas é isso, então, esse é mais um vídeo, informativo, que eu gostaria de trazer, para vocês, e eu fico por aqui, se vocês gostaram, desse vídeo, informativo, que é mais um vídeo, dá um like embaixo, falou, e fui, fico por aqui, tenha uma boa noite, ou tenha um bom dia, boa tarde, compartilhe o vídeo, com seus amigos, ou, ou até, com o seu, com o presidente, mas, compartilhe o vídeo, com todo mundo, compartilhe, divulgue o meu trabalho, e também, também, dá o suporte, please, tamo junto, e, se vocês tiverem, algum feedback, para, para, tipo, feedback, alguma crítica, construtiva, sobre o canal, só comentar, desde que seja, construtiva, comentar, eita, desde que seja, uma crítica, construtiva, que seja, uma crítica, respeite, né, aí, eu, comenta, embaixo, né, aqui, eu vou, que se for construtiva, como mencionei, e, se for, se for respeitosa, eu, eu vou escutar vocês, e vou, eu, com certeza, tipo, vou escutar, e, tipo, vou conseguir, vou conseguir tentar, né, vou tentar, tipo, melhorar, né, ou se há alguma coisa, para melhorar no canal, pode falar, tipo, desde que seja, construtiva, eu vou escutar, e vou até, conversar com vocês, talvez, trocar um papo com vocês, e, e, e era isso, né, era isso, é isso, e, e trago para vocês, mais informações sim, ah, e, um inscrito, e um, tem uma pessoa, em específico, no Discord, que passa o crédito, para o Mictory, tamo junto, Mictory, se você estiver vendo esse vídeo, um grande salve para você, mas, ele passou algumas dicas, de, de edição, que eu posso fazer na edição, eu pretendo fazer isso, sim, com certeza, mas, mas, pior que eu vou ter que fazer depois, né, porque, esse notebook, não é um dos melhores, para editar, mas, quando tiver o PC Gamer, vai ter isso, com certeza, vai ter vídeos editados, e terá thumbs melhores, está na lista, falou e fui, pra mim,